a raciocinarmos, porque para entendermos o Evangelho de Jesus é necessário que assim seja, porque senão nós vamos ter dificuldades sem raciocinarmos com mais clareza, porque a doutrina espírita é uma doutrina de fé raciocinada. Então nós vamos encontrar em Marcos 5, 21, a seguinte passagem. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o prostrou-se a seus pés. E rogava-lhe muito, dizendo, minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos para que sare e viva. E foi com ele e seguiu uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou nas suas vestes. Porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue e se sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vá em paz e ser curada deste teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga a quem disseram a Jairo, a tua filha está morta. Para que enfadas o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga, Jairo, não temas, crê sua mente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, o Jairo, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes, por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porém ele, tendo os feitos sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que estavam com ele e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe, Thalita Cume, que traduzindo é menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha doze anos. E assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e disse-lhes que dessem de comer a ela. Então, a passagem, ela é muito rica e é trabalho, naturalmente, para muitas horas de estudos. Mas nós vamos trabalhar dentro das nossas possibilidades de tempo, pegando alguns pontos principais. Porque realmente é um estudo que demanda muitas horas de trabalho. Mas a passagem da filha de Jairo é muito interessante. Porque Jesus ali nos convida a uma reflexão. Nós trabalhamos aqui com vocês há pouco tempo. E nós vamos relembrar os companheiros de algumas colocações que fizemos naquela época sobre multidão. Porque na passagem aqui, nós vamos observar que o evangelizador, o evangelista Marcos, trata da questão multidão, novamente, muitas vezes. E multidão dentro do evangelho é algo interessante. Porque a multidão, na verdade, está dentro de cada um de nós, segundo Emmanuel. Segundo Emmanuel, no livro Paz e Renovação, a multidão faz parte da nossa família. A multidão está contida, está firmemente conectada à nossa casa mental. E nós comentamos na última vez a multidão de problemas que nós carregamos dentro de nós. A multidão de obsessores que, às vezes, nós facilitamos a presença deles em nossos meios. A multidão de momentos infelizes. A multidão de questionamentos que não precisávamos carregar em nosso interior. A multidão de preocupações. Enfim, é uma multidão exagerada de problemas que nós criamos e ela nos acompanha sempre. Mas há também a multidão exterior. Acontece que a multidão, segundo Emmanuel, nós temos que trabalhar junto à multidão. Mas não podemos, ou melhor, não devemos fazer parte da multidão. Enquanto estivermos na multidão, e junto à multidão, nós vamos estar distanciados de Jesus. Junto no sentido de estarmos no mesmo nível, no mesmo padrão de vibração. Mas não podemos nos afastar dela, segundo Emmanuel, porque ela faz parte da nossa família. A multidão é a ferramenta para o nosso processo de evolução. A multidão é necessária para o nosso crescimento. Mas nós precisamos estar conectados num padrão de vibração mais elevado para não fazermos parte diretamente daquele padrão de vibração da multidão. Então, a questão multidão é narrada aqui pelo evangelista. Várias vezes poderíamos fazer uma palestra só falando sobre multidão aqui nesta passagem. Mas nós vamos adiante. Vou dar um exemplo de multidão que nós trabalhamos aqui. que vocês vão se lembrar, na última palestra nossa. Aquela multidão de pessoas que vão à casa espírita assistir à palestra de um grande orador espírita quando ele vem à cidade. Então, essa multidão, ela chama a atenção. É chamada a atenção quando vem um grande orador. Lota a casa espírita. O orador é aquele que emociona a todos. E que as pessoas até choram com o seu trabalho maravilhoso. Mas esse tipo de multidão que vem, a casa espírita, a igreja católica, evangélica, é aquela multidão que vem, ouve, se emociona, vão embora para casa e não se modificam uma vírgula sequer. Continuam do mesmo jeito. Falamos na última palestra daquela multidão de perseguidores de Jesus. que é a mais complexa, é uma multidão complicada. Falamos da multidão dos discípulos, que caminham uma milha, se precisar, caminham duas, a serviço do Cristo. E a multidão dos apóstolos está num plano mais elevado. Mas a multidão a que nós estamos circunstanciados hoje é uma multidão no campo muito da inferioridade. E nós vamos observar que Jesus vem nos ensinar a raciocinarmos dentro desta multidão complexa exterior e principalmente interior. Nesta passagem, Jesus nos dá uma aula de legislação. Nós vamos ver isso mais um pouco no final. Então, essa multidão ali seguia Jesus. E trabalhamos com os companheiros, vocês vão se recordar. É importante recordar isso, a questão do barco. E aqui também está citado. Nós mencionamos para vocês que o Emmanuel nos ensina, em uma de suas obras, que uma casa como esta é uma embarcação caminhando no mar da vida. E que cada um de nós somos um barquinho. Somos um barco também navegando no mar da vida. Nós trabalhamos isso na última palestra. Como o assunto volta a ser ventilado aqui pelo evangelista, nesta passagem de Jesus, nós estamos recordando alguns aspectos. Nós vamos observar que Jairo, ele era um dos principais chefes da sinagoga. E o nome de Jairo significa brilho, luminosidade. Então, já era um espírito numa certa condição de realização evolutiva. Já tinha um certo status evolutivo. O nosso Jairo da passagem aqui, né? E ele, então, quando Jesus chegou, a grande multidão rodeou Jesus. Mas para que Jairo pudesse chegar até Jesus, ele teve que entrar na multidão. Entenderam? Ele estava fora pelo padrão vibracional. Mas para poder chegar até Jesus, ele teve que entrar na multidão. E quando ele viu Jesus, o que aconteceu? Ele caiu a seus pés. Nós vamos observar pela leitura que fizemos do evangelho, que a mulher com fluxo de sangue, assim que ela tocou as vestes de Jesus, e vestes em hebraico e aramaico, significa cura, significa saúde. Vestes de Jesus é campo vibratório. E ela, depois de 12 anos de sofrimento, ela conseguiu vibratoriamente atingir, entrar num campo como se fosse a aura de Jesus e tocá-lo. E ele sentiu. Porque ele sente o toque de todos nós que chegamos num certo nível de vibração e o tocamos. Porque quando nós conseguimos tocar em Jesus, a lei dos homens diminui suas ações sobre nós. Já levantou o padrão de vibração, porque ela era uma mulher rejeitada pela sociedade, porque uma mulher com fluxo de sangue não podia frequentar na época a sinagoga. Podia nem sair de casa e era rejeitada por todos. Então, quando nós conseguimos tocar em Jesus, repetindo, a lei dos homens diminui suas ações sobre nós. E passa a sobrepor sobre nós a lei de Deus. Jairo já estava nessa condição. A lei de Deus já prevalecia sobre o seu campo de ação. A mulher com fluxo de sangue depois de sofrer 12 anos também. E nós vamos observar que a filha de Jairo também tinha 12 anos. Lembram-se que eu comentei com vocês na última palestra que eu fiz aqui a questão do número 12, o simbolismo do número 12. Porque isso é importante para o nosso entendimento quando nós vamos estudar o Evangelho. O número 12 é um número simbólico em que representa universalidade. E naquela época, quando eu trabalhei a passagem da tempestade acalmada, os 12 discípulos entraram no barco com Jesus. Aqui a mulher com fluxo de sangue tem 12 anos de sofrimento. A filha de Jairo, 12 anos de idade, já começa nessa época a entrar num processo também de menstruação. Também do sangramento pela menstruação. Aí nós não temos tempo de trabalhar com vocês hoje, mas isso está num campo de complexidade um pouco maior. porque entramos aí e iríamos estudar a questão da vampirização que está ligada aos dois fatos. Não é o caso de hoje, nem temos tempo para isso. Mas o número 12 simbolicamente representando, relembrando, universalidade, nós vamos entender e compreender que a mulher com fluxo de sangue e a filha de Jairo representa toda a humanidade da Terra. Portanto, nós temos que trazer os ensinamentos de Jesus para os nossos dias e nós vamos entender que nós fazemos parte dessa universalidade, que nós fazemos parte desta humanidade e que as duas criaturas representam claramente cada um de nós nos nossos dias de hoje. Nós vamos ver isso um pouco para frente na questão do raciocínio. Então, debruçaram-se aos pés de Jesus, da mesma forma que a sogra de Pedro fez. O que significa debruçar-se aos pés de Jesus? Pés. Precisamos entender o significado de pés. Nós vamos encontrar João Evangelista lá no Apocalipse também, que houve lá no plano espiritual porque ele desdobrou-se do corpo e foi encontrar-se com Jesus para trazer os ensinamentos do Apocalipse. Nós vamos encontrar em João Evangelista na passagem que ele também quando olha para trás e vê Jesus, ele debruça-se aos seus pés. Então, pés. Vamos buscar, pesquisar o significado de pés na obra de Emmanuel. E a gente procura aqui, acha uma coisinha, procura ali, acha outra. Pés. Pés significam bases da vida. tanto quando vamos estudar o Evangelho e nós temos que pesquisar tudo isso. Pés significa bases da vida. Significa criatura que já está com as bases bem tranquilas. Pés bem assentados. Né? É uma criatura que já tem firmeza pessoal através dos estudos e do conhecimento adquirido. Ele é acessível, é um tipo de criatura já acessível. Ele ouve, Ele pondera. Tanto que Jesus nos ensina na didática dEle que não adianta ensinar nada sem ouvir. Não adianta ensinar nada sem ouvir. Nós precisamos adquirir a prática da caridade de ouvir. O grande mestre sabe ouvir. A gente acha que para ser mestre tem que saber falar. No entanto, temos que saber ouvir. Os entendidos defendem a primeira coisa a aprender é ouvir. Porque se você não sintonizar a carência do educando, como é que você vai poder auxiliá-lo na linha instrutiva, na linha informativa. Não tem jeito. E nós temos que nos contentar, às vezes, com uma relação com os pés de Jesus. Com uma relação com os pés de Jesus. Com a parte, vamos dizer, vibracional dos pés de Jesus. Que nos é possível, por mais que a gente tente se elevar, nós alcançamos, quem sabe, apenas os pés de Jesus. Por mais que nós tentemos nos elevar, nós alcançamos, quem sabe, apenas os pés de Jesus. E já está muito bom. Já está muito bom. Né? É por isso que todos eles, a mulher com fluxo de sangue, a filha de Jairo, a sogra de Pedro, João Evangelista, se declinaram aos pés do mestre. Porque, segundo narra João Evangelista, os pés de Jesus brilhavam como fornalha viva. Eram iluminados. Então, a filha de Jairo chegaram e disseram para ele, Jairo, não adianta incomodar mais o mestre, a tua filha já está morta. Foi quando Jesus disse, olha, Jairo, não tenha medo, ela apenas dorme. Uma questão de morte também interessante, porque nós entramos num conceito assim, né? Que imersão na morte. Onde é que é a vida verdadeira, gente? Nós sabemos que a vida verdadeira é no plano espiritual, é lá. Se a vida verdadeira é lá, nós estamos aqui encarnados passando por um processo de evolução necessária e de não lembranças do passado, porque se faz muito necessário isso. Então, eu perguntaria para vocês o seguinte, alguém de vocês se lembra onde vocês se encontravam no plano espiritual antes de virem para cá? Ninguém se lembra. Vocês se lembram de algum parente de vocês da época em que se encontravam no plano espiritual? Depois que chegaram aqui, se lembram desses parentes? Então, nós estamos mortos para esta realidade, a realidade da verdadeira vida, nós estamos mortos para ela. Temporariamente, que a hora que voltarmos, dependendo do nosso processo, do nosso nível de evolução, vamos lembrar uma ou duas encarnações aí para trás, depende do nível de evolução do Espírito. Então, é nesse sentido que Jesus trata a questão da morte. É uma imersão na morte o processo reencarnatório de vida nossa. Porque apagam-se as lembranças de tudo aquilo que a gente deixou na verdadeira vida, que é a vida no plano espiritual. Então, não pode, não tem como haver ressurreição sem vir aqui. E ressurreição significa o seguinte, isso aqui é uma definição do Haroldo, interessante, que nós até jogamos para os companheiros na internet esses dias, o Haroldo trazia, que ele diz assim, ressurreição. Enquanto nós somos espíritos errantes, encarnamos e desencarnamos, encarnamos e desencarnamos, nós peregrinamos no mundo espiritual, peregrinamos entre uma e outra encarnação. quando nós não tivermos mais a necessidade do processo reencarnatório, tivermos adquirido um conceito de evolução, em que não precisamos voltar aqui ao corpo de carne física, quando nós formos morar definitivamente no plano espiritual, porque a verdadeira vida é lá, aí nós seremos espíritos ressuscitados, essa é a definição de ressuscitamento, espíritos que já adquiriram condição de não mais precisarem se reencarnar, vão permanecer no plano espiritual de forma definitiva, são espíritos ressuscitados, significa ressurreição, que é diferente de reencarnação, entenderam? Então, nós podíamos dizer assim, mas então os espíritos nos mandam para cá na obscuridade? A gente não se lembra nada, chega aqui, é uma obscuridade danada? Não, o problema é que nós precisamos esquecer esse passado, então, pela seguinte razão, tudo aquilo que nós fizemos induzidos pelos códigos da lei, olha bem, não é amor ainda, nós estamos fazendo muita coisa, derrogando os códigos da lei, então, não é amor ainda, e o criador, Deus, mantém o equilíbrio do universo fundamentado no amor, olha bem, isso é interessantíssimo, o criador mantém o equilíbrio do universo fundamentado na lei do amor, e não na lei de justiça, e nós estamos num contexto de lei de justiça, e tem que ser assim, tem gente que está bloqueada pela lei de justiça, e é necessário, certo? Pior se não fosse assim, então, imaginem bem como é complicado para nós, nós estamos dentro de um contexto de lei de justiça, vivendo num universo de Deus que é a lei de amor, e por isso que há esse conflito em nós, essa dificuldade, porque nós queremos vivenciar esse amor, mas ainda estamos dentro de um contexto de lei de justiça, é muito complicado, mas nós temos que passar por esse processo, para podermos chegar definitivamente a um contexto de lei de amor, aí ameniza, apazigua todo esse sofrimento, toda essa multidão complexa que nós trazemos na nossa casa mental, e nós vamos observar então caminhando na questão de Jairo, né, que ele, é, a passagem, né, que Jesus foi para a casa de Jairo e não permitiu que ninguém o seguisse a não ser Pedro, Tiago, João, irmão de Tiago, o que aconteceu? Jesus mandou que a multidão toda saísse, tá fora todo mundo, aqui, só a mãe, o pai da menina, Jairo e sua mulher, eu, Pedro, Tiago e João, vocês perceberam que ele afastou a multidão? Observar a questão da, essa questão da multidão, ela é muito comentada no evangelho todo, nós precisamos trabalhar essa questão da multidão com muito carinho, tirou todo mundo para fora, porque senão só iam complicar, atrapalhar campo vibratorial deles, porque o pessoal estava em alvoroço, chorava, tem as narrativas mais aqui embaixo, aquela confusão, e chegaram então na casa de Jairo, o que aconteceu? Olha bem, e tendo chegado na casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço dos que choravam e muito pranteavam, e entrando disse-lhes, por que vos alvoroçais e chorais, né, a menina não está morta, dorme, e riam-se dele, porque o pessoal dizia assim, o que você pensa que é? Você acha que você é maior que Moisés? Você não é maior que Moisés não? Fica na tua, meu filho, falando para Jesus, e riam-se dele, tirou todo mundo para fora, né, Então, a menina estava deitada, olha a questão de estar deitado, né, no evangelho, na boa nova, aparece muito claramente o relacionamento de Jesus com as mulheres, nós vamos entrar numa parte interessante, olha que coisa interessante, naquela época, a mulher era marginalizada na sociedade, excluída da participação na sinagoga, pela lei da pureza, tinha uma lei de pureza, viu gente, que a mantinha em constante situação de submissão e impureza pelo simples fato de ser mãe, pelo simples fato de ser mãe, dando à luz ela se tornava impura, porque havia sangramento, por ser filha, o filho que nascia trazia 40 dias de pureza, mas se fosse filha, 80 dias, por ser esposa, relação sexual, a tornava impura durante um dia, por ser mulher, a menstruação a tornava impura durante sete dias, quem tocasse em uma mulher menstruada ficava impuro e devia purificar-se, se ficasse com hemorragia, permanecia impura, é o caso da mulher com fluxo de sangue, impossibilitada de tocar de tocar qualquer coisa, ou de entrar no santuário durante todo o tempo que durasse a enfermidade, por isso a mulher com fluxo de hemorragia, foi corajosa, porque ela com 12 anos de sofrimento, o número 12 já significa uma certa maturidade espiritual, era um espírito que entrou na condição numa faixa de vibração mais elevada, e que resolveu tomar uma atitude, e nós precisamos aprender de vez em quando a tomar atitude, mas atitude com segurança, com serenidade, e atitude dentro do evangelho de Jesus, porque tem gente tomando atitudes aí absurdas, precisamos tomar cuidado, então, a mulher, naturalmente, e era proibida também de entrar no santuário, essas normas e leis tornavam insuportável a convivência diária em casa, poderia haver um relacionamento de felicidade entre marido e mulher na época numa situação dessa, não é verdade? Por isso, a cura da mulher com 12 anos de hemorragia era um sinal muito importante, mostrava a possibilidade de um novo relacionamento com Deus através de Jesus, que colocava as mulheres de pé, superando toda discriminação e marginalização causadas pela mentalidade legalista. Este episódio apresenta uma mulher que ousa desobedecer a lei da pureza, tocando em Jesus mesmo estando com hemorragia, olha a coragem dela. ela quer livrar-se desta terrível doença que a mantém excluída há 12 anos. Acredita na força de vida que reside em Jesus e justamente esta força que Jesus passa para a sogra de Pedro, é justamente essa força, tocando-a, tomando-a pela mão e fazendo levantar-se. gesto que Jesus repete com a menina filha de Jairo com 12 anos também. Jesus toma a mão da menina e manda que ela se levante. Ao deixar se tocar pela mulher que sofria hemorragia e ao tocar a menina morta, Jesus também está desobedecendo a lei da pureza e ele veio para isso. Aqui foi um processo de legislador determinando uma nova lei de amor na terra. Olha que coisa impressionante este ato. Porque o pessoal analisa muito essa questão aqui da mulher com fluxo de sangue e a cura da filha de Jairo também 12 anos entrando também nessa fase porque a menina naquela época com 12 anos já podia se casar com alguém. E o pessoal olha só pelo lado da cura só vislumbra a cura que Jesus fez com as duas mas não vislumbra o grande trabalho realizado por Jesus modificando toda uma lei da época dos homens e a lei de Jesus está prevalecendo até hoje mas que muitas mulheres infelizmente não estão entendendo como muitos homens também não estão entendendo que a situação é idêntica é para os dois lados para que eles entendessem que deviam respeitar melhor as mulheres hoje o respeito é muito mais amplo ainda com dificuldades mas nossas irmãs também às vezes estão desrespeitando pelo excesso de liberdade porque a lição nos chama atenção para isso que nós aprendamos a compreender os ensinamentos de Jesus porque o evangelho de Jesus o novo testamento é um código de lei a ser seguido por nós e nós vamos só estar nós só estaremos completamente libertos quando seguirmos respeitosamente este código de lei Jesus chegou e ensinou aquele povo a raciocinar meus filhos raciocinem vocês não estão agindo corretamente a partir de hoje muda esse quadro nós queremos pedir licença para vocês nós vamos pedir para o Danilo soltar um filminho de seis minutos que eu passei para várias pessoas o Raul Teixeira falando sobre espiritismo e raciocínio para que nós entendamos melhor pode soltar o Danilo por favor então nós vamos aqui José Raul Teixeira foi um grande orador espírita brasileiro de Niterói nós precisamos raciocinar ou aceitar tudo como está o Danilo está vindo aqui para jogar a imagem lá então eu vou falando o Raul é uma pena que o Raul sofreu um derrame numa viagem para os Estados Unidos e não está mais podendo fazer palestra ele falou nessa tribuna muitas vezes orador extraordinário e ele traz sempre aquela mensagem de conforto de sabedoria de conhecimento um médium também extraordinário José Raul Teixeira quem não conheceu pode soltar o Raul dentro da doutrina espírita nós precisamos raciocinar ou aceitar tudo como está pobre do espírita que aceite tudo como está a doutrina espírita é altamente proponente do uso da razão Allan Kardec chega a nos falar isto ao abrir uma de suas obras que a razão certamente tem que ser o elemento que nos ajude a enfrentar as situações variadas é importantíssimo que o espírita não seja Maria vai com as outras vaquinha de presépio todos esses epítetos que a gente pode encontrar é importante que o espírita amadureça ah mas foi o espírito que disse mais um motivo da gente duvidar da gente questionar não é o espiritismo responsável por essa crença cega que paira no nosso meio pelo contrário na questão 627 de um livro dos espíritos quando Kardec indaga a eles aos imortais já que Jesus Cristo veio trazer-nos as verdades de Deus qual a utilidade dos ensinos dos espíritos e depois de dar uma explicação inicial de que Jesus falava as coisas de acordo com sua época sobre parábolas eles dizem viemos falar claro para que todos possam ouvir e avaliar com a razão para que ninguém possa pretestar ignorância a razão é um ponto de honra da doutrina espírita o espiritismo não tem culpa dessa massa enorme de espiritistas que a gente encontra completamente irracional o nosso movimento lamentavelmente acrescido em quantidade de gente mas não em qualidade de gente ainda encontramos espírita com a pirâmide pendurada no pescoço a gente acredita nos espíritos mas sei lá estão de pendura a pirâmide se pirâmide resolver esse problema o Egito não estava do jeito que está porque lá estão as originais a gente ainda encontra espírita com elefante com o rabo para a porta de entrada da casa que é para dar sorte mas isso não é ensinamento espírita a gente ainda encontra espírita com figa de guiné com fita do senhor do bom fim e a gente se pergunta estão usando a razão esses irmãos a gente acha espíritas que vem nos propor que a gente receba a mensagem do seu morto eu digo dos meus eu não recebo minha mãe é defunta há 40 anos tem mensagem dela meu pai meus irmãos desencarnaram nas minhas mãos e não me faz falta porque eu raciocino eu prego para os outros que o mundo dos espíritos é uma realidade eu prego para os outros que a morte não existe eu prego para os outros que quem morre vive no além eu prego para os outros que nós vamos viver lá de acordo com a nossa vida daqui e eu que conheci minha mãe que conheci meu pai e meus irmãos eu sei quem está bem e quem está comendo uma gabiroba federal não vou ficar eu quero uma mensagem eu quero notícia notícia que notícia importante que os espíritos raciocinem minha mãe era uma mulher nobre e ela só pode estar bem se não tudo isso que Jesus ensinou é mentira fulano era uma pessoa desequilibrada não pode estar bem enquanto não se equilibrar porque a morte não nos converte em santos e por aí afora o espiritista mais do que qualquer outro tem o dever de raciocinar quando nós vemos com frades que ouviram falar é espírito e já põe a mão na testa e já respira são desequilibrados emocionais quando dizer assim é espírito aí que a gente aguça todos os sentidos prestar atenção na linguagem na forma no conteúdo é o que propõe a doutrina e o espírito erasto chega a dizer é dura a mensagem dele é melhor rejeitarmos nove verdades a termos que aceitar uma mentira só que o nosso povo espírita está fazendo o contrário engole todas as mentiras e põe de quarentena a verdade raciocinar e sempre os espíritos bons não brigam com a gente se a gente usar o raciocínio pelo contrário se nós usássemos melhor nosso discernimento não haveria tanta obsessão não cairíamos em tantas esparrelas não veríamos tantos problemas no nosso movimento como vemos então por favor ser espírita é ter como ponto de honra reger-se pelo aprendizado intelectual e pelo aprendizado sentimental amai-vos e instrui-vos temos que usar o raciocínio o Raul era o alô o Raul o Raul era um médium extraordinário uma vez nós tivemos oportunidade de participar de uma sessão mediúnica em Niterói no centro dele uma pena que ele não pode não tem condições mais de fazer palestra então para encerrarmos o nosso trabalho aqui nós vamos lembrando os companheiros que essa postura de Jesus de pegar na mão da filha de Jairo da mulher com fluxo de sangue de Pedro Jesus levantou as mulheres para uma realidade nova e nos levantando levantando as mulheres para uma realidade nova é como se ele simbolicamente também pegasse nas mãos de nós homens e nos levantasse para uma realidade nova tudo que eu falei aqui o Raul porque aquele espírito ou espírita mais adiantado que nós o Emmanuel por exemplo ele sintetiza um assunto que nós às vezes demoramos duas horas para trabalhar o Emmanuel em poucas linhas ele sintetiza o ensinamento vocês vão observar aqui o Raul em seis minutos de vídeo tocou em todos os assuntos que eu falei aqui hoje multidão quase questão da quantidade é a multidão quantidade sem qualidade então a qualidade deve ser trabalhada por cada um de nós nós é que temos que criar a qualidade interior tomarmos cuidado com o estrelismo dentro do movimento da casa espírita dentro da nossa família e conosco os mesmos muito cuidado com isso o Raul alertou ali prestem atenção naquilo que os espíritos estão falando prestem atenção naquilo que eles estão escrevendo não engulam qualquer coisa usem o raciocínio é a passagem de Jesus aqui o tempo acabou tem muito material para trabalhar como disse para vocês é uma pena mas nós vamos ter que ir parando por aqui mas a lição daqui parado pela metade naturalmente nos deixa alguns ensinamentos a clareza de Jesus numa época difícil complexa no meio de um pessoal perigoso maldoso com ele que o ridicularizavam teve a coragem de contrariar a chamada lei de pureza da época colocando as mulheres de pé porque elas estavam a filha de Jairo estava deitada e a mulher imorruíça também deitada não significa somente uma cama mas a criatura estar numa posição de neutralidade sem ação no campo mental então que as bênçãos de Jesus nos amparem e nos ilumine a todos que todos tenham um bom domingo e muito obrigado pela paciência de vocês conosco nesta manhã que as bênçãos que as bênçãos que as bênçãos que as bênçãos